Nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2022, foi divulgada a pesquisa eleitoral Atlas Intel, que aponta as intenções de voto para o segundo turno da disputa pelo governo da Bahia. No dia 30 de outubro, os eleitores voltam às urnas para escolher quem comandará o Estado nos próximos anos. Seguem na disputa Jerônimo Rodrigues, do PT, e a ACM Neto, do União Brasil. Veja neste vídeo os dados da pesquisa eleitoral Atlas Intel para o governo da Bahia. A pesquisa eleitoral Atlas Intel entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 21 e 25 de outubro, à margem de erros de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando o nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-03-085-2022. De acordo com a pesquisa eleitoral Atlas Intel, Jerônimo Rodrigues, do PT, tem 53,2% das intenções de votos totais. A ACM Neto fica na segunda posição com 44,4% das intenções. Brancos e nulos são 1,2% e 1,3% não sabe. O Instituto também mediu as intenções de votos válidos da corrida. Neste quesito, Jerônimo tem 54,5%, enquanto a ACM Neto fica com 45,5%. Para saber mais sobre as pesquisas eleitorais, é só acessar o blog de Jamildo no jc.com.br. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e compartilhar o link com os amigos. Aproveita, se inscreve em nosso canal no YouTube e ativa as notificações para não perder nada. E ativa as notificações para não perder nada. E ativa as notificações para não perder nada. Obrigado.